Oi gente, sou a Elamela, começando mais um vídeo aqui pro canal. Tá chegando por aqui, agora seja muito bem-vindo, tá bom? Já aproveita pra fazer parte da sua família, se inscreve, deixa o like, sai vídeo novo quase todo dia por aqui, tá certo gente? Pessoal, tô aqui na Avenida Vermelha, deixa eu mostrar a plaquinha direitinha pra vocês. Avenida Vermelha, rua 23 Setor Brasileiro, tá bom? Pra passagem, tem uma fabricante de confiança de Mundo Evangelho que é pra vocês. Olha só, cada peça perfeita ela tem por aqui. Deixa eu começar mostrando esse vestidinho. Deixa o pessoal passar aqui. Olha só gente, esse modelo de vestido como tá lindo. É da Viscose, tá bom? Tá bem linda essa estampa. Aí tem a manguinha bem soltinha ele. A golinha é redonda. Tem amarração na cintura, tá vendo? Esse modelinho gente, sai a 50 reais. Tem outras cores e estampa disponível aí pra vocês. É tamanho 1, tá gente? Aí aqui tem esse modelinho também, que tá lindo. Esse modelo é uma novidade da semana aí pra vocês, tá bom? Todo no elastec, ó. Tá bem linda essa peça. Tem outras cores também. Tem liso e tem estampado. Aí que tem esse modelo. Além, passei o valor desse daqui pra vocês, né? Deixa eu ver aqui. Ó gente, esse modelo sai a 45 reais. Aí tem esse modelo no tecido zona. Olha só. Aí esse modelo vem com o cintinho forrado. Bem lindo. Também tem outras cores. Esse modelo sai a 55 reais. Tá bom, pessoal? Aí aqui tem ele, midi. Olha só esse modelo midi. Tá lindo. Aí tem esse detalhe aqui, tá vendo? Acho que é em Gripi, né? Que fala. Se eu não me engano é Gripi o nome. Ó gente, tá lindo. Aí tem elastec aqui na manguinha. Esse modelo sai a 65 reais. Tá bom? Tem outras cores. Vou levar pra vocês também. E ele é um midi. Ó. Aí por aqui também tem vestido longo. Olha só. Esse amarelo como tá lindo. Aí é todo o botão desse modelo. Olha só. Tem outras cores disponíveis pra vocês também. Tem amarração na cintura. Aí tem essa golinha, tá vendo? Tem detalhe aqui na manguinha também. Tem elastec na manguinha. Esse modelo, gente, também sai a 65 reais. Tá certo? Lembrando que todas as peças aqui são tamanho 1. Tem esse aqui no animal pinte. De oncinho que tá perfeito. Vende muito no inverno. Olha só, gente. Que lindo. Aí tem a barra na cintura. Tem esse detalhe aqui, ó. Essa abertura aqui, tá vendo? Que é lindo. Ele é de manga longa. Olha só. Eu acho esse vestido perfeito, gente. Esse modelo de onça. Sai a 55 reais. Tá certo? Aí aqui tem mais modelos pra vocês. Tem blusinha também. Olha só essa blusinha como tá linda. A blusinha sai a 42 no atacado. Olha só o detalhe da blusinha. Lindo, né, gente? Ela também tem mais modelos de saia. Em bengaline. Sai a 20 reais a saia, tá, pessoal? Aí aqui tem mais modelos. Ó, tem esse modelo de vestido. Sai a 40 reais. Olha só. Todo de botões, ó. Aí tem detalhe aqui pra fazer a amarração. Aí aqui tem mais modelos. Sai a 60 reais. Aí tem ele midi, o mesmo, gente. Que eu mostrei lá pra vocês, ó. Em outra estampa. E tem outro detalhe na cintura aí. Esse tá perfeito. Esse rosinha. Sai a 65 reais, tá certo? Vou encostar na ele também. Sai a 65. Aí esse vem com a faixa aí na cintura, tá bom? Aí tem esse modelinho azul também. Esse modelo azul, gente, sai a 50 reais. Aí tem o pretinho também, que sai a 55. Esse modelo sai a 55. E desse rosinha até o de color ali, sai a 40 reais, tá, pessoal? Qualquer modelo desses daqui sai a 40 reais, ó. Todos os tamanhos. Tem várias cores disponíveis aí pra vocês, tá bom? Aí aqui tem aqui a Dioncinho, que eu acabei mostrando sempre pra vocês, né? Lindas peças, tá, pessoal? Aí aqui tem mais modelos de blusas, ó. Muita variedade de blusinhas aqui pra vocês. Só chamar ela aí pra fazer o tipo de vocês, tá, gente? A linha veio a partir de 10 peças. É de confiança. Vai interar tudo certinho aí pra vocês, tá bom? Deixa eu passar o contato dela aqui certinho. Só falar que veio pelo canal, que ela vai atender vocês rapidinho, tá bom, gente? Olha só, esse é o contato. Só chamar a Rosilda aqui pra fazer o pedido de vocês. Fica na Avenida Vermelha, Rua 23, Setor Brasilito. Muita peça perfeita. E lembrando, gente, que ela é fabricante, tá bom? Aí só fazer o pedido de vocês aí com ela.